Todos os lacais tem mais 3 de ataque, é isso mesmo? Asa da Morte? Lacais custam 2, se atualizar custa 2, e isso aqui o próximo de guerra é ativado duas vezes. É, eu vou tentar com isso aqui, né? Vamos testar o Asa da Morte aqui no Game Game. Todos os lacais... tem 3 de ataque? É bom, né? Caramba, o bicho que chama bicho é... PS4? X2? 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 Olha o barulho, mudou até o barulhinho. X2? X3? 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 X4? X2? X4? 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 Ah, o adversário também fica com 3 de ataque? Por que ninguém me falou isso, Matheus? Ué, não sabia Não é isso mesmo Que merda, que poderão é que bosta Atualize e adicione um dragão A taverna do Bob Nossa, pode ser forte Depois que aprimorar a taverna do Bob Para grau 5 da taverna Descubra 2 dragões Qual é o meu jogo favorito? Complicou, hein? Qual é o meu jogo favorito? Meu Deus do céu Que pergunta difícil, cara Qual é o meu jogo favorito? Muito difícil saber isso Ó, ultimamente Eu vou tentar responder isso aí Ultimamente eu estou jogando Realme Royale E Realme Royale Redstone, esse modo aqui Que é o meu jogo favorito atualmente Jogo de corno? Ai, ai, ai Mas meu jogo favorito de todos os tempos, cara Eu não sei Eu gostei, ó Vamos falar do ano passado Do Playstation 4 Eu gostei de Horizon Zero Dawn Eu gostei de God of Wars Eu gostei de Last of Us Achei muito bom Last of Us Causa um de dano ao dragão aliado E ao lacai inimigo aleatório Um de dano Por dragão aliado Ao lacai inimigo aleatório Vou tirar esse aqui Vou pegar esses dois aqui, então Que alegria ver você em ação Vamos ver qual é Patolino Eu vou te mandar um salve pra você Patolino Salve pro Patolino Ai, continuando falando de jogo Last of Us Ó Talvez seja o meu jogo Que eu preferi jogar Pode ser Mas eu gostei muito De Witcher 3 Eu gosto muito Da série Souls Dark Souls Bloodborne Gosto demais Esse joguinho É difícil, né Olha Sempre que um dragão aliado Mataram um dragão Receba mais dois Mais dois É bom Ah, vou pegar Ó Você gosta de que estilo? De tiro De RPG De aventura De história O que você gosta, Felipe? Fala aí Porque senão não é difícil Tinha de chegar O típico Que só quer saber De ganhar salve Tire aventura Ó Aventura Last of Us Um Charter Horizon Zero Dawn Tiro? Eu não sei muito, não Tiro Jogo de tiro Tiro você pode jogar COD, né Call of Duty Pra você gostar do estilo Santiago de novo Santiago Vamos mandar um salve pro Santiago 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 sempre pede salve Hum O que que eu pego agora? Aqui, né Aqui Vai ficar aqui Nesse cantinho aqui Um tomate Esse Silberfiner Este Silberfiner De onde você tirou Este Nick, cara Este Silberfiner Este Silberfiner Este Silberfiner Aquele negocinho De girar assim, né Tomate FINGERFiner Spinners Que piada ruim Mas é o que deu pra hoje Galera Isso não é dragão não? Ai, isso é um demônio Eu jurava que era um dado E tem canal com 135 Tá bom, 135 sub Já tá bom Tem que começar com algum número Eu também comecei baixinho O que que é isso aqui? Só um dragão Pra provocar, né Nick Adverson E aí, man Fala Estamos em live Isso aqui é um Dois, três Pra provocar Mas Não gostei não Isso aqui pode Não Isso aqui vai quebrar O escudo divino Não Também não gostei não Vou pegar Esse aqui pode Presumbrar Qualquer coisa Isso aqui Não tá fazendo nada, né Ai, tio Vamos tentar sim Vamos tentar sim Até que a gente se acolha um pouco Nesse jogo Tô fazendo dragão Porque eu quero ver aqui O mecanóis tá sobrando No jogo Esse poder Com esse Bando de rato É bom, hein Já tava salvando Aqui, hein Seus lacaios Realmente carregaram o piano Causa um de dano For o dragão aliado Eu vou pegar Esse trem aqui Será que eu já Quando volto a Portugal E onde, cara Se eu voltar a Portugal Quando eu voltar Devo voltar Que o meu irmão mora aí Mas é No Estoril, né Onde ele mora É pra lá que eu vou Hum Vou tentar sim agora Vamos ver se vai dar diferença Então cada bicho desse Vai dar Dois de dano Certo Hum O Peter pegou aqui, né Esqueci desse detalhe aqui Com baga Mas vamos pra cima Vamos pra cima Esquece isso Isso é bom Adiciona o dragão A taverna do Bob Ganhamos de novo Mola em Bragança Bragança É onde tem o time Do Braga Braga Futebol Clube É na cidade de Bragança Sempre que um dragão aliado Morrer Não, não quero essa merda Não Xerife Meu Deus Xerife A gente tem um jogo Vai estar com 10 Caraca, galera Vocês não tem noção O Xerife soltou um peido aqui Que tá demais Escudo divino Caraca, Xerife Meu Deus Tirou esse Tirou esse, né Vocês não são Caraca, vocês não tem noção O Braga é de onde? Nossa senhora No início do combate Então esse cara pode ficar na ponta Pô, isso vai dar 10 de ataque Vamos ver se você consegue continuar na dianteira Que isso, bicho Que forte Bragança é só um distrito Porque eu não estou em Mirandela Ok Perdi, né Entendi nada Mas perdi O que é isso? Nossa Que foda Concedo escudo divino A todos os meus dragões Que foda Que que é isso? Quando você tiver Este lacai Conceda mais um Mais um A todos Enquanto você Ah Quando você vender Este lacai Depois que o lacai aliado Perder escudo divino Receba mais dois Mais dois É Dá pra combar Com aquilo ali Blizz lindo Mandou aquele maravilhoso Like no facebook Valeu Blizz Cara, isso aqui vai embora Isso aqui entra Você tá maluco? Isso aqui não faz sentido mais Nem isso faz sentido Tudo bem Pô, eu mandei Travar Galera O Zóio Está a ver É Os times de Portugal Foram eliminados Sim Mas que negócio Chato Como pegou O Radigar Atualização Nova Atualização Nova Não existe Atualização Atualização Bom trabalho Continua dando Gás aí É, nem preciso disso Precisava trincar Agora Boa Hum Vai sair Tente jogar Code Beleza Felipe Muito obrigado Por comparecer Live No final do turno Receba mais um Mais um Para cada dragão Que você Quando tiver Uh Oh meu Deus Conseguiu O que eu queria Esse dragão Aqui não Vale a pena Esse Meu escudo Por Arcos Menos um Lacaio Mais um De ouro Ah é Deixa assim né Não tem Code Tá bom Tá valendo Que apelo Achei a tribo dragão Forte Muito forte A tribo dragão É muito forte Realmente Carregaram O piano Não Não gostei Não Que isso Aqui Cara Vou pegar Só Vou pegar Aqui não tá Seguindo pra nada Vou jogar fora O Matheus Fica sacaneando Falando que o time Falando que o time De Portugal Foram todos eliminados Da Eurocopa Fala com ele O time do Brasil Nem jogaram Ai ai Então Esse aqui Tá dando Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis de dano Top Yes Guardião do grifo Guardião do grifo Como assim Ganhar mais dois Mais dois Ah Tá certo Tá certo Minha minha Depois vou botar ele Então Vou tirar aqui Segue continuar Na dianteira Isso sim Vai Isso sim Vai Caraca A tropa A tropa Grida de guerra Adicione a sua mão Um lacayo Da tropa Do seu último oponente Eu não lembro O que ele tinha De bom lá Vou deixar isso aqui Vou esperar Você está construindo Um baita exército Contratar esse lacayo Vai render um triplo Reinaldo Silvio Mandou aquele Maravilhoso No Facebook Eu entendi Mas eu não sei Que isso é bom Entendeu Entendi o esquema Mas não sei Se vai valer a pena Para mim Depois que outro Lacayo Olhado Perder o escudo divino Receba o escudo divino Que sorte Vou jogar isso aqui Para ver qual é o esquema Se eu gostar Está bom Isso aqui enche a mesa Estou feliz Cuidado Caraca galera Estou forte Ganhei 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 Você manja das coisas Vou pegar outro aqui Não é que eu trinco Monstrão Não sei não Isso aqui Isso aqui é bom também Não vou deixar passar agora Eu sei que é bom Mas vou deixar passar Eu preciso trincar Isso aqui Em teoria É só o que me interessa Isso aqui seria bom também Mas não tem o que tirar Galera Vamos tirar um bichinho desse Esse aqui Eu não vou tirar Vamos ver como é que está A situação aí Sempre que esse lacar Triplica o ataque dele Ele vai dar 21 Com o escudo divino Não é melhor botar dois desses Talvez seja Depois na próxima Depois na próxima Na próxima esse cara sai 21 Aí eu tento aqui Eu tenho que ver Eu tenho que ficar de olho no oponente Ver se alguém tem um bichinho desse Você sabe o que faz Já está bem na frente Aí o cara tem Agora eu vou usar Quero conhecer o Rito Para jogar Pokémon Go com ele Provavelmente ele vai te matar sim Caraca meu irmão Derrotei o cara muito fácil É Ficou 14 14 Não chegou a ficar 21 21 não Opa No início do seu turno Esse é uma Se você tiver vencido O último combate Venci Entendi Esse aqui é top Contrate um desses Recrutas aí E aí galera O que eu boto Tô na dúvida É Tem potencial sim Botar esse aqui Vai crescer rápido né Deixa eu jogar isso aqui fora Compre isso aqui Deixa aqui Esse aqui Ficaria 6,6 Então Deixa aqui Para tentar trincar Está bem Pelo menos Garantir a quarta posição Já está melhor Do que a última vez Vou jogar Tetris Tchau É Dessa vez eu perdi né Dessa vez eu perdi Que bom ver você de novo Não 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 fiz nada Que eu queria né 7,8 Não sei se esse aqui Está valendo a pena sim Eu não venci Isso aqui Isso aqui não vai funcionar Pegamos o Tirion Bocó Todo mundo quer te pegar Cuidado Tchau 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 Tchau, tchau. Ué, como é que meus bichinhos morreram? Entendi nada. Não. Não. Tá, isso era... Vamos deixar isso não guardado, vai. Se eu trincar aqui, eu faço alguma coisa. Vamos ver. Isso não tá tão bom, né? Isso é dragão? Ah, é um dragão. Dragão. Causa um de dano por dragão aliado a um nakai inimigo. Ah, isso não é dragão, não. Um, dois, três, quatro, cinco. Não. Não sei se isso aqui tá bom. É, dá um dez de dano no começo, né? Às vezes que é biscoito divino, tá bom, vai. Minha live travou ou travou não, cara? Eu vou cuidar para que esses aí estejam por aqui. Travou ou aonde minha live tá travada? Não fez? Vamos ver se você consegue continuar na dianteira. Eu vou só pra ele. Boa. Travou ou não, né? Tô falando. Travou para ele. É, agora eu ganhei, né? Bem fácil. Álvaro Franca está me seguindo no Facebook. Valeu, Álvaro. Toma. Ó, campeão. Campeão na primeira com dragões. É assim que eu gosto, galera. Começa assim, já. Começa aqui, ó. Flacazinho. One, two. Deixa eu só vou ao menino aqui. Tchau. 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 Obrigado.